Olá, bem-vindos ao 53º episódio do podcast Café Conexão. Vamos falar sobre turismo, um setor em transformação, com a nossa filiada, a empreendedora Michelle Arce. Ela é formada em gestão financeira, mas foi a partir da paixão por viagens, roteiros e pela experiência que uma viagem pode proporcionar que ela começou a empreender no setor do turismo. Ela criou a Deluxe Assessoria de Viagens Personalizadas, para atender quem ama viajar, mas não tem tempo ou paciência para fazer todo o planejamento, porque não sabe por onde começar ou que quer uma experiência única e personalizada para suas vontades, sonhos e desejos. Eu sou Cintia Kitt, diretora do Grupo Conexão Empreendedoras. Com vocês, a palavra de Manu Mourão. Aproveitem. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café Conexão, podcast do Grupo Conexão Empreendedoras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, um setor que está se superando e ensinando muito para a gente. A gente vai falar com a Michele, nossa afiliada, proprietária da Deluxe Viagens Personalizadas. Michele, seja muito bem-vinda, já te dou as boas-vindas, como é de praxe aqui, pedindo para você contar para a gente como é que você começou a empreender no setor de turismo, como é que surgiu a Deluxe e quais são os principais produtos que você tem oferecido aí no mercado. Oi Manu, oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sempre gostei de viajar, desde pequena eu viajei muito com os meus pais, eu sempre organizei as minhas próprias viagens e os amigos sempre me pediam dicas de destino e hotéis. Foi então que eu vi que o setor do turismo estava defasado, né? As agências só sabiam emitir as passagens e vender hotéis aleatórios, sem nenhuma análise profunda da localização e do perfil de cliente. Então, em maio de 2019, eu criei a Deluxe. E no início da Deluxe, ela não era agência de viagens, eu só fazia assessoria, onde eu fazia somente o roteiro personalizado do destino, do dia a dia do cliente. E na época, o cliente comprava pela internet e me procurava. E eu sempre achei que comprar pela internet seria a melhor opção. Poderia ser mais barato e era a melhor opção, isso era na minha cabeça. E nesse período, eu fiz mais roteiros internacionais, que eu fiz por Madrid, Paris, Jamaica, a grande parte da Suíça, Portugal, Nova York e menos no Brasil. Meu foco era o internacional. E em março de 2020, né, começou essa pandemia, esse reboliço e começou o caos no turismo, cancelamento em massa, as pessoas passando horas no telefone tentando resolver os problemas, compraram na internet e não tinha para onde recorrer. E eu comecei a ajudar essas pessoas e foi aí que eu vi que comprando pela internet não era a melhor opção. Você não tem suporte nenhum e qualquer problema que possa ter, você terá que se virar sozinho e muitas vezes até perder dinheiro. Então, em setembro de 2020, eu transformei a Deluxe em uma agência de viagens, onde agora eu faço toda a emissão das passagens, hotéis, aluguel de carro, tudo que precisar para a viagem, eu faço por aqui. E assim eu fiz várias parcerias com fornecedores e qualquer problema que possa ter na viagem, do meu cliente, eu consigo resolver com muita facilidade. E o carro-chefe da Deluxe é o roteiro personalizado. Ele continua sendo o nosso carro-chefe. Mas o que seria um roteiro personalizado, né? Ele é toda assessoria da viagem e o guia impresso e digital completo do dia a dia da viagem do cliente. Isso é para facilitar a viagem, né, e poupar o tempo do cliente para ele não precisar ficar pesquisando antes de ir. O roteiro, ele tem quatro etapas. A primeira etapa seria o orçamento, que nessa etapa eu converso com o cliente e mando um briefing com algumas perguntinhas para conhecer melhor o perfil, as preferências, os gostos, para daí eu poder personalizar até o orçamento. Então, tudo é bem personalizado mesmo. E depois a segunda etapa seria o roteiro do dia a dia, que depois que o cliente fecha, né, a reserva, faz tudo, a compra da passagem, né, toda a viagem, eu começo a fazer esse roteiro. E nele, o cliente vai precisar só responder as minhas perguntas e vai tudo que ele vai precisar lá na viagem, como o hotel, dicas de restaurante, aonde ir, as lojas, a rota diária, os passeios, tudinho. Então, ele não perde tempo aqui e nem lá pesquisando, né, onde comer. Então, vai tudo pronto. E a terceira etapa do roteiro seria o kit da Deluxe, que depois de tudo pronto, né, o roteiro impresso, eu mando o roteiro, né, para a casa do cliente, ele vai impresso, vai o digital para acessar pelo celular, para não precisar ficar levando o caderninho, né, durante a viagem. Eu mando os vouchers da reserva e o mimo surpresa da Deluxe, que esse é especial para cada tipo de cliente, cada tipo de viagem, é sempre uma surpresa, uma boa surpresa. E a última etapa seria o suporte, né, durante toda a viagem eu dou o suporte que precisar, qualquer problema, 24 horas via WhatsApp, é só me mandar que eu resolvo. É para não esquentar a cabeça mesmo. É uma ajuda para o cliente. Michelle, eu tenho certeza que está todo mundo com tanta vontade de viajar e ouvindo você, a minha cabeça foi para os destinos mais incríveis, eu me senti assessorada, cuidada, naquele momento, no meu momento, né, o momento de viagem, onde a gente está sendo cuidado e com esse preparo único e personalizado, baseado nos gostos, nas preferências, no estilo, eu tenho certeza que é uma viagem inesquecível. Estou louca para as fronteiras abrirem e a gente ter vacina para poder conhecer o mundo assessorado por esse tipo de trabalho. Mas nem tudo são flores, o setor passou, foi um dos mais impactados pela pandemia, né. Então, todo mundo teve que criar algum diferencial. O que é que você, como Deluxe, se propôs a fazer e está fazendo com um diferencial nesse momento? Então, a Deluxe, ela já tinha o grande diferencial antes da pandemia, que era o roteiro personalizado, né. E com o início da pandemia, que eu transformei a Deluxe na agência. Então, ela é uma agência de viagens mais personalizada. E eu, como agente de viagens, estou sempre monitorando em tempo real as informações e regras para cada destino. Isso tem mudado diariamente. E nos voos internacionais, por exemplo, é preciso ficar atento nas conexões, porque muitas vezes o destino final está aberto para brasileiros, mas a conexão não. Então, não é porque tem a passagem ali para vender que você pode comprar. Então, isso você tem que ficar muito atento. Você pode ir para Cancún com conexão em Lima, no Peru, mas Lima não está aberto. Então, você não pode entrar em Lima. E daí você acaba comprando isso e perde a sua viagem. Então, isso tem que ficar atento 24 horas. E cada país tem uma regra e tem uma documentação específica para a entrada, tem formulários. Alguns países exigem PCR de 72 horas, outros 96. Aí a conexão exige o PCR de outro horário. Então, é uma loucura. Você precisa ficar muito atento mesmo a todos os detalhes. Então, eu faço tudo isso por você, para você não se preocupar com nada. A tua preocupação é arrumar as malas e ir para a viagem. E muitas pessoas até falam que preferem comprar pela internet, pela rapidez que consegue fazer a pesquisa, a compra, ou por achar mais barato. E por outro lado, tem a desvantagem, que se você precisar fazer alguma alteração ou se der algum problema, é mais difícil conseguir resolver, tanto pelo tempo, como a dificuldade que você tem para falar com alguém no telefone. E comprando com a Deluxe, o cliente não perde tempo com esses problemas e nem com pesquisas. Eu tenho acesso direto com os executivos das companhias aéreas e dos hotéis. Então, qualquer problema que possa ter, eu consigo resolver com rapidez e direto na fonte. E o cliente tem essa segurança maior, porque eu confiro todas as reservas até o dia da viagem. E caso tenha alguma alteração, eu consigo cancelar ou alterar as reservas. Muito mais fácil do que através da internet. E se o destino for fora do país, com conexão em Guarulhos, nós temos um serviço de concierge, que é uma empresa que irá recepcionar os clientes de Deluxe lá no aeroporto e fará a conferência de toda a documentação e encaminhará para o portão de embarque. Então, isso é super importante agora, que cada destino tem suas exigências e qualquer problema que possa ter, eles estarão junto com o cliente para resolver tudo lá na hora. Quando você disse sobre perder tempo, remarcar passagem, sabe que isso aconteceu comigo e com muitos conhecidos agora na pandemia. Muitas passagens emitidas. Eu vou muito a São Paulo, fico entre os coletivos de São Paulo e fiquei horas, dias, alguns dias, tentando remarcar passagens e eu vi o custo da minha hora. Deveria ter feito através de uma agência. Está aí. A prova real, tenho certeza que quem está me ouvindo concorda com isso. Bom, mas para fechar, Michelle, eu queria que você falasse qual é o novo perfil do turismo dos brasileiros. Qual o destino, as datas mais procuradas? As pessoas estão se organizando para fazer grandes viagens, pequenas? Estão fazendo com mais tempo? Como é que isso está acontecendo? Então, o perfil do viajante brasileiro, ele mudou bastante durante a pandemia, né? No início da pandemia, as pessoas estavam buscando destino mais próximo para poder ir de carro e evitar o avião. Destinos de aventura, natureza, teve e tem tido muita procura, porque são lugares com área aberta, né? O mínimo de contato possível com outras pessoas. Então, esse daí é o ponto forte agora no turismo. E o nosso país, ele é rico, né? E super diversificado entre rios, praias, montanhas, cachoeiras. Há inúmeras possibilidades de destino. E como agora, nas viagens, as pessoas passam mais tempo nas acomodações do que passeando, né? Para muita gente, a escolha do onde ficar passou a ser muito importante. Então, o brasileiro passou a ser mais criterioso na escolha do hotel, valorizando não apenas o conforto e a qualidade, mas também a segurança sanitária, existência de uma área aberta maior, maior exclusividade dos hotéis. Eles querem um hotel menor e mais exclusivo do que aqueles hotéis gigantes, com muitas pessoas. E para a viagem de carro, as pessoas, assim, os clientes, eles estão se programando com, assim, um período maior, a longo prazo. Porque ele não tem risco do cancelamento do voo. Então, é um custo que ele não vai ter, né? E os hotéis aqui na região de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está tendo uma grande procura. E tem hotel que só tem disponibilidade em 2022. Agora, os brasileiros, eles estão carentes de viagens internacionais. Então, estão viajando para os países que têm as fronteiras abertas para os brasileiros. Para você ter uma ideia, Cancun, ele se tornou o queridinho, o destino queridinho dos brasileiros, né? E as viagens para lá, entre março de 2020 e maio de 2021, cresceram 145%. Então, o brasileiro está indo para lá porque está aberto, nunca esteve fechado para o Brasil. E é um lugar que você pode fazer 40 anos para entrar para os Estados Unidos, né? Você pode ficar lá uns 15 dias e depois você entra nos Estados Unidos tranquilamente. Outro destino também bem procurado é as Maldivas, que está tendo várias promoções atrativas, comparado ao que é o normal. E Dubai, Punta Cana e Egito. São esses os destinos internacionais que estão sendo bem procurados. Aí, tem também aquele paradigma de viajar na baixa temporada, se é uma vantagem ou uma desvantagem. Então, você tem que pôr na balança o prós e os contras, porque você vai encontrar em preços melhores, mas, por exemplo, nas Maldivas, em baixa temporada, é época de chuva. Daí você tem que pensar, né? Você vai para Maldivas para pegar chuva, você põe na balança e resolve. E no Egito, por exemplo, você vai encontrar as pirâmides mais vazias. É ótimo, não tem aquele mundo arel de gente, mas o calor é muito forte. Então, você tem que ir nas pirâmides sete horas da manhã, porque você não vai aguentar andar no deserto, meio-dia, com 45, 50 graus. Então, é isso que você tem que analisar para viajar em baixa temporada, né? Os prós e os contras e estar ciente desses riscos. Então, eu acho que é isso, né? Sobre os destinos, e eu espero que em breve aí abri mais fronteiras para a gente poder explorar aí o resto do mundo. Espero passar logo essa... Agora já está dando esse caminhamento melhor aí para as vacinas, as fronteiras estão sendo mais rápidas, assim. Então, acho que futuramente aí, nesse ano, a gente consegue fazer grandes viagens. É o que todos nós esperamos, Michelle. Que a gente tenha vacina, que a gente tenha esperança, que a gente possa viajar. Viajar faz tão bem, né? Viajar muda o nosso ponto de vista, ele reorganiza as nossas ideias, amplia a nossa visão de mundo e de horizonte. E a gente está sentindo muita falta. E com tudo que você trouxe, fica muito claro que ter um apoio profissional nessa área, neste momento, vai fazer ainda mais diferença. Por quê? Porque a gente está com tanta sede de sair, viajar, só que a gente está tão preocupado em fazer as coisas bem feitas. Então, ter esse apoio, essa assessoria tão customizada e tão feita com personalização, acho que é tudo que todo mundo vai querer. Eu vou te agradecer demais, Michelle. Parabéns pela trajetória, por se reinventar, por conseguir desenvolver novos produtos e serviços aí para os seus clientes. Quero convidar todo mundo a conhecer as suas redes sociais, para conhecer mais o trabalho da Deluxe, e convidar todo mundo a compartilhar esse episódio para que outras pessoas tenham acesso. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada a vocês pela oportunidade. O Instagram da Deluxe é Deluxe Viagens, e temos o site também que fala um pouquinho sobre os nossos serviços, que é www.deluxeviagens.com.br. Espero todos vocês lá. E, precisando, podem me chamar. Um grande beijo e muito obrigada. Esse episódio teve o patrocínio da Ponto e Pronto Costuras, ateliê que atua na área de ajustes e consertos de roupas e sapataria. Além dos serviços, oferecem alguns produtos de grande utilidade para cuidar de suas roupas e calçados. Atendimento nas lojas localizadas no Shopping Pátio Batel e no Shopping Miller. Oferecem também atendimento delivery para facilitar a sua vida.